Olá pessoal hoje eu vou mostrar para vocês aqui um processo aqui com esse talo de tem gente que chama de árvore da vida gente tem 10 dias eu estou trocando a água olha como ela já está engrossando aqui para brotar a raiz e vai ser muita raiz que vai sair aqui e vou mostrar aqui para vocês o brotinho que já está crescendo do dia que eu coloquei aqui ó vou mostrar o outro essa aqui está com três brotinhos tem um bem aqui no talinho embaixo uma mais no meio e outra aqui em cima na ponta vamos ver essa outra aqui com o brotinho aqui em cima esse está maiorzinho tem outro brotinho aqui querendo sair vamos procurar outro tem um nozinho aqui também que você está querendo sair tem outro brotinho perto da minha mão então gente essa planta que chama de árvore da vida Oi pessoal vou mostrar para vocês que eu já coloquei o talo da árvore da vida na sacola para ele já pegar raiz já está com brotinho vou mostrar aqui para vocês o tamanho que já está o brotinho depois eu deixei ele na água e já tem uma semana que eu coloquei ele na sacola e já está assim ó criando brotinho olha como já está o brotinho e aqui vou deixar ela pegar bem soltar bastante broto depois eu vou plantar na terra e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.